Para uma novela ser aquela novela, tem que ter aquele elenco. Tem que ter aquela turma divertida que sempre bota um sorriso na cara do Brasil. Tem que rolar aquele romance, ter aquelas intrigas e armações. Uma turma batalhadora e cheia de sonhos. E tem que ter aquele charme. Hoje, estreia a nova novela das sete, de Miguel Falabella. Para todos vocês, aquele beijo.